BORA BOO! DJ, Bruno Mixer, o Moral dos Parigões Nova sensação do funk, que abalou o Brasil Eu sou só MC Bolinho, e eu sou MC Bill Vem aprender esse passo, pra geral ficar maluco Bota a mãozinha pra frente, no passinho do Sanfine, Pauro, 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 Pauro! BORA BOO! Fio do c.. É que o B o b... BORA BOO!! BORA BOO!!! O Bonique falou!! BORA BOO BORA BOO!!! Quem não é, eu se esconde VAM FALAM, VAM FALAM, VAM FALAM, VAM FALAM Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Bora, mulher do Pio Eu gosto do rei, eu se erótico Vem aprender esse passo Pra geral ficar maluco Bora botar a mãozinha pra frente No passinho do Pio Bora, fim do Pio Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Ou falou, vou falou Vim É o ponte O rei, eu se erótico Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Ou falou, vou falou Vim É o ponte O rei, eu se esconde B.J. Bruno Mixer O Moral dos Paredões Néééééééééééh